A certificação digital, então, como é que ela funciona em relação à NFT? Porque são coisas diferentes. A NFT é propriamente a arte. Então, você está falando de uma arte digital certificada ali, que é o que roda em blockchain, é justamente certificado para provar que aquilo é real, é verídico. Como é que funciona isso em termos de certificação digital e o que você consegue certificar? Então, o NFT, ele, na verdade, é como se fosse um autógrafo digital em uma arte, na verdade, em qualquer ativo. Qualquer ativo, ele pode virar um NFT, até experiência pode virar um NFT, que eu acho fantástico, um uso fantástico para NFT. E, tecnicamente falando, o que ocorre nos bastidores são contratos inteligentes. Então, contratos inteligentes, linhas de código rodando em blockchain que certificam essa arte, que transformam essa arte em NFT. Então, por exemplo, o nosso Marketplace tem cinco contratos inteligentes rodando por trás para fazer tudo acontecer. E aí, o que sai efetivamente não é a arte. A arte é colocada lá e o que tem valor no sistema da blockchain é como se fosse um certificado digital. Então, eu acho que eu até vi uma explicação legal, que era como se fosse o verificado do Instagram. Quando você tem um verificado, um checkzinho, é como se aquela arte por trás, quando você tem um código ali, o hash, aquela arte é real. Então, é mais ou menos isso que a NFT acaba fazendo. Mas uma dúvida que eu tenho é justamente sobre a questão da escassez. Quando você tem uma arte digital, faz bastante sentido você ter esse certificado, na minha cabeça. Você consegue trazer isso para o mundo físico, de alguma forma? Você conseguiria, por exemplo, ao invés de ter uma arte digital, ter um documento como se fosse um RG ou um CPF emitido e certificado através de uma NFT, ao invés de você ter cartório, de você ter todo o sistema? Então, até para a gente que está em uma corretora, isso poderia mudar alguma coisa? Até para a empresa. A gente tem empresa listada que faz justamente esse tipo de trâmite. Você consegue mudar esse tipo de processamento que a gente tem hoje para ser feito através de blockchain? Nossa, meu sonho é que isso aconteça e aconteça o mais rápido possível. Porque NFT é perfeito para isso. Então, quando você transforma, por exemplo, uma identidade, um RG, você poderia perfeitamente transformar em NFT, porque NFT é um token não fungível. Você não pode trocar seu RG por qualquer outro RG. Imagine um RG sendo transformado em NFT. Imagine uma obra de arte física ser autenticada usando NFT. Então, ela tem um QR codezinho atrás que manda para o NFT, para o equivalente dela em NFT. E toda vez que ela é revendida, esse NFT é transferido no mundo digital. Então, eu quero muito ver os NFTs começando a ser mais aplicados no mundo físico. Porque eu acho que a tecnologia é perfeita para isso. E o que ele linca? Então, beleza, você linkou uma imagem. Aonde essa imagem está guardada? Aonde esse documento está guardado? Porque se você tem a parte do certificado digital, ele relaciona alguma coisa. Se ele relaciona alguma coisa, aonde essa outra coisa está? Então, onde é que a arte está? Aquilo que a gente vê efetivamente está guardado? Onde fica guardada a imagem? Fica guardado em um protocolo chamado, na maioria dos casos, IPFS, que é Interplanetary File System. É um sistema de armazenamento descentralizado. Então, toda vez que, por exemplo, um marketplace de NFT, o OpenSea, ou o marketplace da Inspire IP, ele puxa a imagem, ele puxa desse banco descentralizado de arquivos. Então, você conseguiria relacionar com outros tipos de banco de dados que não fosse esse IPFS, ou necessariamente tem que ser esse IPFS? E por que ele é mais seguro por ser descentralizado? Então, teria alguma forma centralizada de fazer isso, ou vale mais a pena para uma pessoa fazer pelo IPFS? Dá para fazer de forma centralizada, mas a gente está quebrando um pouquinho da filosofia da blockchain, né? Que é tudo descentralizado. Então, por isso que o IPFS é usado, que ele é descentralizado. Então, não tem o risco... Não, pode falar. Qual é a questão de você usar um armazenamento centralizado? Armazenamento centralizado você consegue derrubar. Armazenamento descentralizado você não consegue derrubar tão facilmente. Então, por exemplo, por isso que quando você coloca um NFT, quando você faz um minting do NFT, ele fica lá para sempre.